Música Hoje vamos falar sobre Canoa Quebrada, uma das praias mais belas do Ceará e com o símbolo mais conhecido pelos turistas, a estrela e a lua. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então se prepara, porque o Modo Trip tá um! Música Música A Praia de Canoa Quebrada situa-se no litoral leste do estado do Ceará, a 12 quilômetros do município de Aracati e a 163 quilômetros de Fortaleza. Muitos a conhecem por suas talésias avermelhadas, que alcançam até 30 metros de altura, formadas pelo vento. Canoa Quebrada é um destino que agrada a todos, tanto para quem prefere um local mais tranquilo, quanto para quem gosta de aventuras. Música Lá você encontra comidas para todos os gostos, passeios de bugue, jangada e spots radicais como parapente, tirolesa, catsurf e windsurf. Música Se você quer adrenalina, não pode deixar de fazer um passeio de bugue. Eles percorrem as dunes em alta velocidade surpreendendo os turistas. Música Se ficar hospedada em Canoa Quebrada, a sugestão é fazer o passeio de bugue pelas dunas ao pôr do sol. É um espetáculo único. Música Música São várias opções de passeios de bugue, no qual se conhece várias praias do litoral cearense. Alguns dos passeios duram até um dia inteiro. Porém, tem os passeios mais curtos, como é o caso do passeio pelas praias até Morro Branco, passando pela Praia das Fontes e conhecendo as falésias. São cerca de 80 quilômetros de praias e dunas, com duração em torno de duas horas e meia. Música Música Outro passeio bastante conhecido é o passeio até Ponta Grossa, divisa do estado do Rio Grande do Norte e também leva cerca de duas horas e meia. A paisagem das falésias, que varia em tons próximos do branco até o vermelho, é realmente incrível. O trecho é conhecido como Rota das Falésias ou Rota das Cores. Música Esse passeio é quase todo pela praia e é imprescindível que seja feito na maré baixa. Música Música Os voos duplos de parapente não podem faltar em seu passeio do canô quebrada. Os voos são contratados no alto da falésia, quando acaba o calçadão da Broadway. Dura apenas 15 minutos, mas lá de cima você vê um espetáculo de paisagem. Música Música Para os mais corajosos, em dia de mar calmo, você pode fazer um passeio diferenciado. Saís de jangada em pleno mar aberto. É um transporte típico do local e tem que ter muita coragem para fazer esse passeio. Música 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 Se você gosta de musicar ao vivo, não pode deixar de dar um passeio pela rua mais badalada do canô quebrada, a rua Dragão do Mar, mais conhecida como Broadway. A principal rua de canô é o ponte dos turistas no período noturno. Música Música A rua tem cerca de 600 metros e é onde se localiza a maior parte dos bares e restaurantes e lojas de souvenirs para os turistas. Música Para quem deseja descansar e ficar longe do agito, não deve deixar de conhecer a Praia de Majorlândia, que fica localizada a cerca de 5 quilômetros de canô quebrada. Música A beleza natural se revela na faixa de areia branca cercada por falências, excelente para caminhadas ou relaxar ao sol. Frequentada por moradores da região, é uma praia calma, com poucos cunhotes e barracas. Música Por hoje é só, esse vídeo vai ficando por aqui. Mas toda semana temos vídeos novos para vocês. Música 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 Música